E o que são arquivos importantes, então? Por quê? Para você proteger algo, ele precisa ser importante para você. Se não tiver importância nenhuma, para que você vai proteger, né? Então, o que são arquivos importantes? São aqueles que, em mãos erradas, podem causar algum impacto direto a você. Seja esse impacto financeiro ou mesmo emocional. Se você acredita que um determinado arquivo que você esteja armazenando aí no seu computador ou no seu smartphone, pode lhe causar algum tipo de prejuízo caso ele caia em mãos erradas, caso ele seja acessado por algum curioso, é um desafeto ou um hacker, ou, a depender do seu modelo de ameaça, até governos autoritários, você deve, então, proteger esses arquivos. Significa que eles são importantes para você. Ok? Exemplos aqui. Exemplos de arquivos importantes que talvez você tenha aí guardado no seu computador ou no seu smartphone e que talvez não estejam protegidos como deveriam. Comprovantes de residência. Comprovantes de residência informam ali dados importantes sobre você e a localização onde você mora, né? E o endereço físico seu. Pagamentos, comprovantes de pagamentos, notas fiscais. E em notas fiscais e ali, nesses documentos, tem dados pessoais, dados da sua identificação pessoal ou seu nome completo, que pode ser usado por atacantes para aplicar golpes em seu nome ou para clonar sua identidade, por exemplo. Arquivos com senhas, códigos de autenticação, credenciais, caso você usar mais N. Em um arquivo de texto ou mesmo em um banco de dados ou em um gerenciador de senhas. Aí eu comentei sobre gerenciador de senhas. Lá na CyberLive, dedicada a isso, as senhas e contas. Restituição de imposto de renda, que contém detalhes sobre você, mais uma vez, a sua identidade. Detalhes sobre a sua renda, né? Planilhas de investimentos, relatórios. Backups de carteiras digitais, como carteiras de criptomoedas, Bitcoin, por exemplo. Fotos da sua identidade, CNH, carteira de trabalho, passaporte. A versão impressa e digitalizada desses documentos, que, obviamente, poderão ser usados para poder clonar sua identidade ou para criar contas bancárias em seu nome. Enfim, roubo de identidade. Ele acontece através do furto aí dessas informações, de algumas dessas informações ou todas elas reunidas de alguma forma. Fotos do seu rosto, que aí, através dessa foto, dá para enganar, por exemplo, o banco, enviar ou então outras plataformas de pagamento, se passando por você, ou vídeos e fotos íntimas, caso você tenha armazenado nesses aparelhos, né? Computador ou smartphone. Ou até mesmo na nuvem, caso você armazene todas essas coisas em nuvem, o que é ainda pior. Ah, eu armazeno tudo isso em nuvem. É bem pior. Histórico de conversas, por exemplo, que você armazena o seu backup aí do WhatsApp localmente, ou na nuvem. Documentos em PDFs, documentos importantes sobre você, sobre o seu trabalho, o que você faz, ou relacionado, enfim, à sua empresa, ao cargo que você tem, enfim. Bom, esses são alguns exemplos de arquivos importantes. Agora, se você não tem nenhum desses arquivos aqui, se você acha que não tem nenhum arquivo importante aí, armazenado no seu smartphone, ou no seu computador, olha, essa live não é pra você. Mas aí você pode perguntar, mas Anderson, esses arquivos já não estão seguros? Seja na minha máquina, ou no meu smartphone, ou na nuvem, na nuvem da Google, da Microsoft, iCloud, da Apple? Vamos lá, depende. Depende. Vai depender da resposta a essas perguntas aqui que eu vou fazer agora pra você. Você evita armazenar documentos importantes. Esses documentos, como esses exemplos aqui que eu listei. Na nuvem, você criptografa as pastas onde estão esses arquivos? Você criptografa todos os seus dispositivos, seja o computador ou o smartphone? E não é criar uma senha de bloqueio de tela, eu tô falando de criptografia mesmo. Na dúvida, não acredito que não, hein? Se você tiver dúvida aqui, pode ser que não, hein? Você restringe a maioria dos apps a acessar o armazenamento do seu smartphone, por exemplo? Você verifica os programas que você baixa da internet? Você verifica os anexos de e-mail antes de baixá-los? Antes de abri-los? Você cria backups e cópias desses arquivos em discos externos, como o pendrive, por exemplo? Se a resposta for não pra mais de uma dessas perguntas, se você disse não aqui pra algumas dessas perguntas, significa, então, que não. Seus arquivos importantes não estão seguros ou bastante, ou talvez estão totalmente desprotegidos, dado o nível de importância que você dá a eles, e que você talvez não esteja dando agora, mas só dará quando perder. Costumamos a dar importância às coisas apenas como perdemos. Todos dizem que não tem nada a perder, todos dizem que não tem nada a esconder, todos dizem que não são importantes. Mas quando acontece um hacking, mas quando algum amigo ali ele é alvo de um attack hacker, de algum tipo de golpe, o indivíduo entra em parafuso. Você fica todo preocupado. Então, será que você não tem nada a esconder? Será que você não tem nada de importante armazenado aí? Eu acho que tem, hein? Se você tá ali depois dos 30, já conseguiu acumular patrimônio, acumulou aí algumas contas, contas importantes que acessam aí conteúdos importantes na internet, eu acho que você tem coisas importantes aí a armazenar. Tchau. Obrigado.